Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão assistindo, então mais um, estamos de volta com o Open Weight Podcast, trazendo pra vocês o melhor das artes marciais do mundo da luta, pessoas com muita história, com muita bagagem pra contar, e hoje nós temos aqui Fábio Rogério Maldonado, 41 anos de idade, pugilista e lutador de MMA, nosso queridíssimo Caipira de Aço, com muita história pra contar, carrega no seu cartel lutas com Pedro Emelianen e Glover Teixeira, dois grandes campeões do MMA mundial, e vamos saber mais sobre a história de vida, a história do esporte, os planos, saber tudo sobre o Maldonado, hoje vamos conversar aqui com ele, essa figura ilustríssima, engraçada, com muita história e muita bagagem dentro do boxe, do MMA, do wrestling, um atleta completo, que hoje mora em Sorocaba e desenvolve seu trabalho por lá, mas vem coisa boa por aí, antes disso eu vou pedir que vocês deem seu like, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários sugestões de podcast, o que vocês acharam da entrevista, tudo, os comentários são os termômetros, é o termômetro pra que a gente consiga fazer um bom trabalho, beleza? Muito obrigado, muito obrigado, logo depois da vinheta, entre o nosso queridíssimo Fábio Maldonado. Vamos lá, junto. Fala, Maldonado. Boa tarde, Juliano. Tudo bem, queridão? Tudo bom, graças a Deus, cara, muito bom falar contigo. Boa tarde pra você. Prazer é meu. Prazer é meu. Que horas são aí agora? Aqui agora são... Dez pras nove da noite. Ah, tá, então é cinco horas a diferença. Cinco horas a diferença agora, seis horas no horário de verão. Agora a gente tá no inverno, então, não dá nada aço. Seis horas no horário daqui é Moscou, seis horas a mais. É, isso mesmo. Aqui no horário de verão dá seis horas. Normal, horário no inverno é de cinco horas. Cinco da tarde já é noite. Já é noite, tá um frio danado. Tô vendo você aí. Aí, cinco da tarde tá escuro? Já tá escuro. No inverno aqui... No pico do inverno, agora já tá passando inverno. No pico do inverno, quatro e meia é noite. Tá breu já. Aí tá nevando? Não, aqui onde eu moro não neva, mas na montanha neva. Tem neve aqui, já tá nevando. E na montanha onde? E aqui é uma ilha, né? Tem uma cordilheira no meio da montanha. No meio da ilha tem uma cordilheira que chama Trôdus. Aí já tá nevando. Você olha a montanha, porque daqui de onde a gente tá dá pra ver. Já tá tudo branquinho. O pessoal já tá indo viajar, esquiar lá. Há duas horas de onde eu moro aqui. Mas como eu tô na costa, eu tô perto da praia. Então, aqui não neva. Aqui faz um solzinho todo mundo. Clima agradável. Mais frio. Eu tô aqui de manga curta porque tô no atendidor. Mas fora de casa tá bem frio. Mas a entrevista é pra falar de você, bicho. Quero saber de você aí. Tô vendo que você tá aí fazendo gelo no ombro aí, né? Andou se machucar. Acabei de fazer, ó. Vou guardar aí. Porque treino não para, né, Maldonado? Tem que treinar sempre. Pô, graças a Deus, Aydale. Continua passando, né? Vou fazer 42 anos, nada que dois meses. Mas tem que estar na atividade. É isso aí. Não pode parar. Quem é profissional, não pode parar. Não pode ser só de aula ou vá lutar. Não pode parar, cara. Fala um pouco de você aí, bicho. A gente quer saber de você um pouquinho aí. E aí, quer saber como que você... O que que te levou a lutar boxe? Com quantos anos você começou? Qual foi o seu start? Falar, vou fazer boxe. Fez algum esporte antes do boxe? Conta aí sua trajetória, Pedro. Olha, eu comecei com oito anos de idade. Quando eu tinha oito... Só estou vendo eu. Não estou vendo você, não. Ué. Não, tranquilo, tranquilo. Eu puxei a câmera aqui para falar. Tá, eu com oito anos de idade, eu já sabia que eu ia ser os babores. Com oito anos, eu já sabia que eu ia usar boxe. Porque eu assisti o filme do Rock Balboa. Eu tinha uns oito anos, eu fiquei com o Rock 3. Fiquei apaixonado por aquilo que eu vi. Fiquei apaixonado. Vindo tudo aquela reação, apanhou pra caramba, foi no calchado. Depois eu estou de novo no calchão. Então, eu queria ser aquele cara. Eu queria ser aquele cara. Eu fiquei muito apaixonado pelo que eu vi. Eu queria ser aquele cara. Eu peguei, eu comecei a... Eu procurava academia já com 14 anos. Mas eu só comecei com 14. Eu fui... Eu fiz um pouquinho de carteira. Eu estou muito ruim de carteira, cara. Fiz um mês. Carteira de contato. Eu fiz um mês de carteira. Daí, fiz um mês de Foo Contact. Aí, também, não bateu muito. Daí, fiz um mês de Kung Fu. Estrela que é a garra de águia que tem que ser o cara. As outras pessoas poderiam se dar bem. Mas não era... Eu não conseguia. O negócio meu é bater mesmo com a mão e agarrar. Então, eu não vi aquilo. Daí, eu com 15 anos, fiz uma academia de boxe em Sorocaba. Eu vi o anúncio falecido. O Cristino Batata, o gerente aqui de uma firma que meu pai tinha aqui em Sorocaba. Ele veio com um papel para mim e mostrou. Pô, temos boxe aqui em Sorocaba. E estava bem pequenininho, assim, no fundo do boleto. E jiu-jitsu também. Jiu-jitsu? Pô, é isso aí, né, irmão? Jiu-jitsu, né? Tinha até... Tinha até problema com como é que fala? Jiu-jitsu, né? Caramba, como que fala isso aí? Aí, eu fui lá ver, cara. Fui lá ver, pô, entrei já... Gordinho, bem falado de forma, tudo. Mas já sabia que eu queria aquilo. Todos os meus parentes, todas as pessoas que eram ligadas comigo, conhecidos, amigos, todos falavam a mesma coisa. Aí, você vai ver, você fala que você quer ser lutador. A primeira... É que você quer ser lutador. Primeiro, eu sou o que você tomava, você vai querer parar e tal. Eu sabia que não ia parar. Eu sabia. Eu tenho um... Eu queria descontar. Se bater em mim, eu quero descontar. Eu quero bater em volta também, né? Aí, eu peguei, eu fui, fazia, fazia, mas a academia fechou há alguns meses. A academia do professor Jefferson Polano, um grande amigo meu aqui em Sorocaba, e o Alberto Júlio Alcalaio, um falecido argentino aqui, coroa já era na época, bem velhinho. A academia do nosso irmão e amigo Ivan Rúlio aqui de Sorocaba. E aí, eu comecei a fazer tudo e tal, e meio... Eu acabei de ir em um evento do Ezequiel Paixão, eu era o divulgador da época, que o Brasil tinha aqui, do Tiro Mundial Cruzador e tal. Aí, eu saí de fazer, larguei, nem lutei em nada, larguei, mas fui fazer Jiu-Jitsu. Fiz uns três meses de Jiu-Jitsu, mas um lugar que tem Jiu-Jitsu, mas é muito ligado ao Judo. É Judo com o Jiu-Jitsu junto, eu fiz três meses. Fiz três meses de Jiu-Jitsu aqui no Toninho e o Izardo, a gente trocava. É verdade. É, da Baleira, eu fiz três meses com ele. Mas eu vi, que mono, que aprendi muito. E eu tinha assistido o Royce Grace no UFC, eu falei, caramba. Eu posso ser igual o Mike Tyson em pé, igual o Lennox Lewis, que se não souber um chão, como que eu vou fazer se alguém me derrubar? Aí, eu pegava e queria fazer, mas aí, em 97 mesmo, em 95, eu conheci ali nessa academia de Jiu-Jitsu, eu via o pessoal que treinava lá em 95 e eu comecei em 96. Em 97 eu fui fazer a primeira doutora de boxe, já fiz algo cinco lutas, fiz três lutas de Jogos Aberto Interior e fiz mais duas aqui em Biúna e uma no litoral de São Paulo ali. Eu nocautei a cinco, cara, nocautei todas no primeiro round, só uma nocautei no segundo round. Eu fui ganhando os valores de 32 anos, 26 anos, 28, e eu com 18, 17 e 18. E foi, pô, é isso que eu quero pra mim, né, cara? Aí, eu fiquei apaixonadão e... Aí, fui na Ford, a Ford é quatro lutas, os caras batendo todo mundo na Ford, nocautei três, dois, quatro. Aí, fui no Luvas de Prata, daí, quebrei, machuquei feio o nariz no Luvas de Prata, mas venci derrubando minhas lutas, dando nocautei, fui pra final. Afinal, perdi pro Claudio Aires, o cara da seleção brasileira. Esse Claudio Aires foi uma pedra no meu sapato, ele ganhou de mim três vezes no boxe, cara. Ele, tipo, a primeira luta nossa, quem ganhasse era... E o Luvas de Prata, assim, em jogos, sabe? É que nem fosse o brasileiro. É os dois... Quem ganhar o primeiro e o segundo, são os dois melhores do Brasil. O Luvas, que hoje em dia nem existe torneio, virou Luvas de Ouro, em 98. Aí, eu perdi pra ele em 98, quem ganhasse ia pro Equador representar o Brasil. Ele, sou americano, ele bateu em mim e ele foi. A segunda luta, ele ia lutar... A primeira luta era pra quem lutava com o americano em São Paulo. Ele ganhou de mim e ele foi. Aí, ele chegou no brasileiro, tem o torneio dos campeões. Eu fiquei campeão de Oslo da Béria de novo, em 97, 98, eu vi campeão. Aí, em 98, eu fui... Eu fui num torneio dos campeões. Eu tornei, eu só tinha perdido Luvas de Prata pro Gualdo Ares, ganhei o Jogos Abertos, ganhei todos os outros torneios e ganhei. E eu fui... Eu fui lutar o... Eu havia quebrado o nariz em 98, é a primeira vez que quebrou o nariz. Acabei não lutando o Paulo da Béria de 98. Mas, em 98, tinha o torneio dos campeões, quem fosse campeão ia representar São Paulo brasileiro. Aí, o Caldo Ares ficou doente, eu fiquei campeão do torneio dos campeões, eu fui pro torneio dos campeões em São José de Rio Preto. Aí, eu fiquei campeão brasileiro. Eu era o campeão brasileiro, mas eu não havia vencido o melhor, que era o Claudio Ares. O Claudio Ares é o treinador da seleção brasileira hoje, é o técnico. Aí, o Claudio Ares pegou e... Chegou em 99 e ia ter o... No começo do ano, ia ter uma... Uma seletiva pra ir no sul-americano. O primeiro era pra lutar com um americano em São Paulo. Ele bateu em mim e ele foi em 98. Ele lutou com um americano e ganhou no americano também. Em 99, no começo do ano, quem ganhasse entre o Claudio ia pro Equador, sul-americano. Ele bateu em mim, mas eu achei, na hora, eu achei que eu ia ganhar a luta. Quando eu fui ver a luta em casa, realmente eu vi que eu não ganhei. Eu dei trabalho, mas não ganhei. Aí, ele foi, ele ficou vice-campeão americano. Aí, chegou em Luvas de Prata, quem ganhasse Luvas de Prata, iria pra Winnipeg, no Canadá, nos Jogos Pan-americanos de Boxes. Pô, um sonho, né, pra qualquer, tá abaixo da Olimpíada, os Jogos Pan-americanos. Aí, eu fui, treinei pra caramba, esse cara me deu um pau, velho, mas me deu um pau. Puta que pariu. Eu fiquei ruim, ele é mais forte, maior que eu, muito grande. Aí, eu falei, caramba, cara. Ele bateu em mim, ele foi no pau do Winnipeg e ele ficou no bronze. Ficou medalhinho de bronze lá no Winnipeg, no Canadá. Aí, eu voltei, cara, fiquei campeão dos Jogos Abertos pela terceira vez. Sobrei acima de 91, 15. Aí, eu conversei com o Lucas França, que é o treinador aqui na época. O Lucas França foi pro Olimpíada de 92, no box, em Barcelona e tal. O Lucas, eu falei, pô, Lucas, eu vou baixar pro pesado, no 92, será, e tal. Eu baixei. Aí, fui pegar o Marcelino Novaes, cara, final do Paulista. O Marcelino, no comecinho do ano, em fevereiro de 2000, ele nocauteou o Vitor Balfoura no boxe. O Vitor Balfoura foi tentado a lutar na Olimpíada e ele nocauteou o Marcelino Balfoura. E eu lutei com o Marcelino duas vezes em novembro. Lutei no final dos 99, 2 de novembro de 99, e perdi a final do Paulista pra ele. O Marcelino, seis anos sem perder dentro do Brasil, tudo. Esse campeonato Paulista que você fala, acontece lá no Baleone, né? No Baleone, São Paulo. Baleone. Aí, chegou no Torneio dos Campeões, eu e o Marcelino, ele super favorito e tal. O cara, seis anos que não perdi uma luta no Brasil. Eu tomou um pau dele no primeiro round. Eu vou te mandar essa luta no WhatsApp. Tá no YouTube, Alisson. Não é o que eu coloco no canal. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu vou pôr pra você, Marcelino Novaes. Aí, cheguei em novembro, daí eu perdi, tava apanhando ele no primeiro round, virei no primeiro meio, eu dei um knockdown nele, uma contagem. Foi uma luta, uma das maiores luta que eu fiz em toda a minha carreira, de boxe e MMA, essa aí com o Marcelino Arrivante. Aí, ganhei do Marcelino. Aí, chegou, fiquei campeão, ganhei do grande Edson César, o Fórmula, o de Curitiba, do mesmo amigão. Ganhei na final, tornei dos campeões. Fui para o Brasileiro em 2000, fiquei campeão brasileiro até 91. Aí, chegou no outro ano, eu fiz alguns spys com o Marcelino. Marcelino foi melhor que eu, um dos spys mais experiente. Muito manjado, boxe. E era o último ano para o Marcelino tentar ir para a Olimpíada. Ele tinha 32 anos já. Eu ia fazer 20, ele tinha 32. Aí, os caras levaram ele para a Olimpíada. Aí, eu fiz um spys com o Claudio Ayles, que era um spys, mas é um spys de matar ou morrer. Aí, me deu outro pau, cara. Eu falei, caramba, as pessoas falaram para mim que o Marcelino, apesar de mais leve, era melhor que o Claudio. Mas o Claudio bateu em mim de novo, cara. Mesmo eu ganhando o Marcelino, se fosse um aluno, eu tinha quatro derrotas para ele. Aí, eu peguei e fiz outro spys. No outro spys, eu fui melhor que ele no outro. Eu falei, pô, eu nunca mais vou perder esse cara. Eu consigo já. Eu peguei como é que ganha dele. Daí, eu cheguei e lutei com ele a final do Paulista de 2000. Lutei com ele a final. Daí, eu bati nele. Eu bati bastante nele. Aí, chegou passado duas semanas. Daí, lutei de novo com ele no Torneio dos Campeões. Aí, bati nele de novo. Daí, ganhei por local técnico. Aí, ganhei por local técnico. O Juiz teve que parar a luta no começo do terceiro round. Eu fechei um olho dele e eu estava fechando o outro. E depois, eu só fui perder uma luta. Eu fiquei tricambiando o Brasil em 2000. Eu só fui perder uma luta de bola em 2001 na França. Fui lutar lá. Eu conheci Paris, mas eu lutei em Montalbán. Lutei em 2001. Mas foi a única luta que eu perdi. Foi as cinco derrotas que eu fiz no boxe amador. As três primeiras para o Claudio Aires. Uma para o Marcelino. E uma para o francês. Então, o Marcelino eu lutei de novo para ganhar revanche. O Marcelino lutei para ganhar revanche. E o Claudio ganhei a quarta e a quinta. Lutei cinco vezes. E virei profissional em 2002. Mas até então eu havia voltado no jiu-jitsu um ano antes, em 2000. E o jiu-jitsu ficou o Rema Gutiérrez. Da equipe do Otávio Delmeida e tal, na época. E o Rema, bem ligadão mesmo, na época. O Rema começou a dar aula para a gente. Ele faixa azul. Mas ele é um faixa azul bem galalitado. Tipo, bem bom mesmo. Você sabe, hoje em dia a gente vê que faixa não quer dizer muito. O cara que entrega faixa não quer dizer nada. Hoje em dia os caras não faixam por tempo. A federação determina esse tempo. É pessoal muito. Não é um todo. Muita gente gradua os alunos por tempo. E eu não quero julgar quem faça. É, realmente, claro. Jiu-jitsu tem muito mais do que técnica. Tem muito fundamento. Mas acredito eu que tem que ter técnica também. Jiu-jitsu é uma aluna que veio para decidir. Que decide, cara. O Royce Gray assustou o mundo com aquilo. Então, aí eu... Você, como lutador de boxe, entende que o jiu-jitsu tem que estar na base de todo lutador de MMA hoje, né? Cara, você não pode... A vida é sem... Você não pode falar inglês, Juliano? As aulas suas são em inglês? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Tá, então você está há quanto tempo aí já? Dois anos. Você fala bem inglês já ou não? Fala fluente. Eu não falo fluente. Eu não falo fluente. Eu arranho. Se for na televisão, eu tenho vergonha. Eu preciso de um tradutor. Mas olha só. Na vida, a gente não pode ser zero. Uma coisa, você é ruim. Pô, eu sou ruim de boxe. Beleza. Mas você pode ser zero de boxe. Zero. Jiu-jitsu é uma coisa. Se você é ruim de jiu-jitsu, tá bom. Mas você não é zero. Tem que saber sair de tudo. Sair de uma montada. Sair das costas. Sair de 100 quilos. Tem que saber se levantar. Não só por cima. Porque o terror do cara que não sabe jiu-jitsu é ficar por baixo. Por mais que o jiu-jitsu saiba lutar por baixo, o cara não quer cair por baixo. Ele não quer ser raspado nem sendo finalizado aí por cima. Então, o jiu-jitsu é muito importante. Pelo amor de Deus, o jiu-jitsu é muito importante. É que hoje o MMA não tá sendo muita vantagem pro jiu-jitsu. Porque virou coisa de um jiu-jitsu colocar a luta em pé, 5 minutos no round. Aquela vez o Minotauro ia ser nocauteado pelo Tim Silvia. Porque ele derrubou o Tim Silvia no final do round, mas não deu tempo, cara. Mesmo que o Tim Silvia não sendo bom no jiu-jitsu, o Minotauro precisa de 2, 3, 4, 5 minutos pra finalizar. E não tinha. Você tinha 30 segundos. Não é fácil pegar alguém em 30 segundos. O MMA hoje, ele não favorece o jiu-jitsu. Primeiro, porque o octógono não favorece o lutador de jiu-jitsu. Começa por aí. Mas o octógono é justo. O octógono é justo. Porque o cara pode correr por baixo do rim. É justo o octógono. O que não favorece o jiu-jitsu é o jiu-jitsu por em pé e o round de 5 minutos, cara. O round de... O que acontece? Você fala do Royce. O que o Royce foi, o que ele foi. Foi porque existia ali uma troca. Eu te dou o peso. O Royce não escolhia peso pra lutar. Mas ele tinha o tempo. A luta não tinha tempo. E aí sim... É, a luta, ele teria... Se fosse ter round 5, ele tinha perdido pro Dansev, né? Sim, sim. Pra qualquer cara, até pro Kimo. Pra qualquer cara mais pesado, seria difícil. Não é o que faz força... Não, mas tem que... A TV não pode... A TV não tem 4 horas pra você. Não tem. Mas tem que ser... Sei lá, por causa do jiu-jitsu, tem que ser uns 10 minutos, né? Eu fui lutar no Japão lá. O cara falou que se você quiser escolher, pode mudar pra 3 rounds, 5. Eu falei, não, pode pôr 10 minutos o round. Eu falei, pôr 10 minutos. Não tem problema. Então, é... Tem que ser... Tem que ter dinâmico. A luta tem que ser dinâmica, né? Então, eu entendo o lado comerciante. Tem que ter um lado comercial. Fender e tal. Tem que ter. Mas, porém, pro usador jiu-jitsu, 5 minutos. Se ele derrubar no terceiro, capô... Hoje em dia, ele não pula o jiu-jitsu. Ele é treinado. Ele pode ser faixa branca. Mas é que ele é faixa branca. O Racing, forte pra caralho, com gás. Todo ensabuado. Todo suado. É difícil o cara pegar. Entendeu? É difícil. E o wrestling também, hoje, é fundamental pro MMA, hein, cara? O wrestling também é fundamental pra quem faz MMA. É, eu tenho mais problema com o wrestling que com o jiu-jitsu, cara. Eu já rolei com muito carabão. Muito, muito carabão. O Demi Amaya me ajudou muito, cara. Demi Amaya. Aqui em Sorocaba, o próprio Hermann, né? O Toninho e o Hermann foram os caras que eu comecei. Eu comecei. O Fernando Godoy. Christian Keller. Aí, depois, o pessoal do Emerson Guego. O professor Emerson Guego me deu pra chapéu em 2018. Fiquei 10 anos, Marrom. Então, é... Puxa, tem um... Tem muita gente boa, cara. Muita gente boa. Tem o pessoal aqui da... Da Fifty Fight, que se aliou com o Demi Amaya. Ali, o pessoal do... O Bruno Matos ali, o Felipe Molado, o Hugo Barbosa. Só que bom o jiu-jitsu, cara. Bom, tem um jiu-jitsu bom. O problema no interior de São Paulo... Oi? E você tem do seu lado aí o alemão que leva seu wrestling aí, que é um... É, mas eu devia ter... Eu vou te falar... Foi um... Eu demorei a entender isso aí, sabe? Eu entendi que... Se eu defendesse aquela, tá bom. Não é assim, não, cara. Se eu defender aquela... Ó, MMA... Não é... Pegou as costas... É quatro por não, não. Você quase mata... A gente sai na mão, eu e você no MMA. Você vai pras costas... Monta... Você... Eu rosnei pra não bater... Saí das costas... Você estralou meu braço... Você quase matou... Eu consegui escapar. O round... Deu o round... Você não conseguiu pegar. Dez da nova pra você. Nos outros rounds... Eu nem te dou um pau em pé... Bate um pouquinho você... E encurralo você na grave. Cara... Eu seguro você na grave só... Eu ganhei de 29, 28, cara. MMA, sim. Você não? MMA, sim. Eu não consegui nem quedar você. Eu só segurei você na grave. A grade favorece o Wesley, hein? É, então... Mas eu reparo... Então, mas tem uma coisa... O Wesley, você não... O Wesley é muito mais bonito de ver. O Wesley é bonito de ver. O Wesley dá aqueles quedãos de... Mãos... Porém... Você não vai conseguir lutar 5 minutos de Wesley. É muito difícil. O que você consegue lutar muito tempo assim... É greco. A greco, sim. A greco é... Que nem o boxe. Você sabe o que eu reparei... Jornal de Martial? Eu fui... Eu fui ficando mais pendente da Martial... Eu fiquei... Eu fiquei vendo assim, ó... Eu cansei de ver. Não tô falando que Muay Thai não funciona. Muay Thai é bom pra caramba. Muitas aves, joelhos, cotovelo... Eu cansei... Eu estreiei com um cara... Eu lutei com um cara... Eu ganhei de cara no MMA... O cara que lutava com... Lutava com o K1... O... Eu fui lidar com o cara... No Muay Thai, em Londres... O David Ray... O que eu lutei? Ele tava lá. O UFC... O 16 de outubro de 2010... Pode perguntar pro David Ray... Ele tava lá em Londres... Eu peguei a luta em 20 dias... Tive que ir 18 dias... Pra perder um grande peso... 12, 13 quilos... Quando eu fui pegar o cara do Muay Thai... Eu falei assim... É... Ele é bom... Mas ele tem só duas armas... Só tem mão... Só tem boxe... Eu tenho oito armas... Aquele Muay Thai, né... Chute, joelho e cotovelo... Eu falei assim... Tá bom... E soco... Mas eu... Eu tenho arma eficiente, cara... Só que eu vou bater em você... Vou fazer você pedir pra eu parar... Vou fazer... Eu vou fazer você pedir pra eu parar... Vou bater em você... Você nunca vai esquecer de mim... Foi breve... Aí... Aí peguei... Como fomos lutar... Ele me deu um pago... Ele me deu um chute aqui... E correu... O dedão dele esmagou a bola dele no meu olho... Correu... Fiquei quietinho... Fiquei apanhando quietinho na grade... Segundo round, cara... Eu dei dois jabes nele... Eu senti... Quando eu fui dar o terceiro jab... Eu fintei... Jogou a direita na barriga... Ele caiu na barriga... Eu acabei com ele, cara... Eu pude nocautear no segundo round... Eu dei um pau... Ele finalizou na guilhotina... O Matt Mitrione... Sabe Mitrione? Sim, né? Eu não sei... Ele finalizou o Mitrione na guilhotina... Ele é bom onde vai estar ele... O Jay Maximil... Aí ele morreu na Tailândia... Tudo no tempão... Aí ele pegou... Eu bati, bati, bati nele... Nocautei no... No meio maçura, cara... Round 10 a 7, hein? Aí nocautei ele... Em 40 segundos no terceiro round... O cara... Tipo as lutas que funcionam... Mas... Oh... Não sei se você vai me entender, Juliano... Olha só... Eu cheguei na Rússia... Eu conheci o Sambô lá... Né? Conheci... Treinei com os caras do Sambô... Tem duas versões do Sambô... Tem o Sambô só agarrado... E o Sambô valendo... O que vai socar... Só agarrado... É eles com... Sem luvas... Com a mão livre... Mas de botinha... E o kimono... Só para ir de cima... De shorts... Então vale soco... Mas vale... As finalizações que vale... Se não vale pescoço... Vale botinha reta... Arme e log... Eles são bons... Pegam muito bem... Eles têm... E arme e log... Eles são bons... Tanto eles... Eles saindo da montanha... Se montar em você... Pega bem o braço... Igual o Fedor era... Ou se você estiver... Dentro da guarda deles... Eles... Pegam bem o braço também... É o quadril solto... Eles... Agora... Atacou o pescoço... Fudeu... Cara... E o Sambô... Livre... É com porrada... É tudo isso... Mais Muay Thai... Junto... Valendo os joelhos... E cara no chão... Não fica muito tempo no chão... O juiz... Para... Então o que acontece... O cara do Sambô... Ele pega um cara do Jiu Jitsu... Ele fica em pé... Ele rebenta o cara... Ele põe um boxeador no chão... E rebenta o cara também... Mas... Porém... Se o cara souber os dois... Traz um problema para ele... Entendeu? Que o Sambô... Vale que dá... Vale porrada em pé... Chute... Joelho... Vale... Que dá... E tem finalizações no chão... Mas muitas lutas... Tem finalizações... Até o Kung Fu... Tem finalizações no chão... Não estou... Menosprezando a luta marcial... Mas todas essas lutas... Perto do Jiu Jitsu... São inocentes... São inocentes... Elas têm técnicas de lixão... Tudo tem finalizações... Mas é inocente... Um faixa azul... Faixa roxa... Bom de Jiu Jitsu... Acaba com os caras do Sambô... O Khabib virou o cara agora... Fazendo muito Jiu Jitsu... O Khabib fazendo muito Jiu Jitsu... Ele montou no cara... E puxou o cara para o triângulo... Os caras do Sambô... Não faz isso aí... Então eu reparei... Eu falei... Cara... Quando eu fui lutar com o Fedora... Eu falei... Pô... O Fedora é fora... Mas porém... Não tem comparação... Vamos para uma besteira aqui... Só que eu falo... Tem posição... Os caras do Sambô... Não sabem nada de minha guarda... Zero... Nem de pegar a costa... Tudo... Eles na força... Pode te dar um matalhão... Um cross-feito... Ele pode pegar... Claro... Mas eles não têm ajuste... Meia guarda... Não sabem nada de meia guarda... Então eu vi que eu poderia trazer um problema para eles... Eu fui campeão mundial de MMA... Finalizando o cara... Na guilhotina... Eu apanhei a luta em dia... Eu apanhei mais 10 minutos do cara... Quando eu pude defender a queda dele... Um rest muito bom... Um rest é um bom cara... Mas quando eu defendi a queda... Eu falei... Agora ele está podido... Defendi... Ele de quadro... Não conseguia se levantar... Porque eu cansei muito ele... Ele espancou eu... Mas eu comecei a bater muito a barriga dele... Aí ele ficou cansado... Eu fui na guilhotina... Ele não sabia o que fazer... Ele não sabia o que fazer... Daí ele demorou para defender a guilhotina... E eu sufoquei ele... Então o pessoal... O boxe é só com a mão boxe... Voltando ao assunto do cara do Muay Thai... O cara do Muay Thai... Eu falei... Porra... Eu tenho 8 armas... Eu falei... Beleza... Só que o boxe é muito eficiente... O boxe é muito eficiente... A mão do boxe é muito... A Aide Marcial... Quando ela é mais pole as coisas... Menos ela sabe... O Muay Thai... Os caras do Muay Thai... Que não faz boxe... Tem muito problema a dar um soco... Eles tem armas... Tem joelho... Cotovelo... Mas tem problema a dar um soco... O Paco... O professor de Muay Thai daqui... Ele lutou muito boxe... Ele lutou pelo menos... Quatro de boxe... Que eu fui ver... Fora que ele tem... Mais de 300 músicos que ela tem... Então ele é um cara muito eficiente... Agora os caras do Muay Thai... Perto dos caras do Kickbox... Eles são ruins de boxe... Os caras do Kickbox... Que valem chutar a perna... Perto dos caras do Full Contact... São ruins de boxe... O Full Contact tem mais boxe ainda... E o Full Contact... Perto do boxe... Não tem boxe... O boxe tem mais mão ainda... Então a Aide Marcial... Compensa você... O Jiu-Jitsu é só chão... É só... Mas se você quiser... Aprender Jiu-Jitsu... Se você tem problema de costas no chão... Você não tem que fazer... Jiu-Jitsu... Você tem que fazer... Jiu-Jitsu... Cara... O Jiu-Jitsu... Para entender o que era... Mas você faz Jiu-Jitsu... Que o Jiu-Jitsu vai salvar você... Numa luta real... O Jiu-Jitsu vai salvar você... O Jiu-Jitsu é muito importante... Claro... Com certeza... Mas numa luta real... Mais do que MMA... Numa luta... Numa luta... O Jiu-Jitsu vai salvar você... O Jiu-Jitsu realmente... Todas as lutas... Eu falo assim... Eu... Não falo igual o Rocha... Só o Jiu-Jitsu salva... Não... O Jiu-Jitsu também salva... Você precisa saber Jiu-Jitsu... Cara... Se você nunca treinando de costas no chão... Vai ter uma situação na sua vida... Que você pode dar punido... Se acontecer... Tomar aí que não aconteça... Mas se você cair de costas no chão... Você vai dar punido... É... Eu sou suspeito... Para falar do Gil... Cara... Porque eu faço isso... Uma vida inteira... Eu dou aula de Jiu-Jitsu... Então me especializei em Jiu-Jitsu... E na defesa pessoal do Jiu-Jitsu... Eu da parte de autodefesa... Na minha escola é muito tradicional nisso... A gente não deixa isso... Não... Mas é por isso... Você está falando igual o Hélio Grace... Aquelas coisas... Tem que ter aquilo lá... Sim... Tem que ter... Isso é... O Jiu-Jitsu é defesa pessoal... A parte de solo... Como dizia mais fora... É a parte recreativa e tal... E funciona... Claro... É... É muito eficiente... Mas o fundamento de tudo... A base de tudo... É o Jiu-Jitsu de defesa pessoal... Isso aí... Eu bato de frente... Está se esquecendo... Mas... Não se pode... Porque o jogador que sabe toda a parte de autodefesa... Ele fica completo... E muito mais confiante no Jiu-Jitsu dele... E muito mais confiante... Para lutar contra qualquer outra arte marcial também... Você pode não saber nadar... Não sei se você sabe nadar... Mas... Você sabe nadar? Sem nadar... Sem nadar... Eu nado mal... Se o mal... Nado... Nada é igual mesmo... Mas eu tenho que saber nadar pelo menos... Eu tenho que nadar pelo menos 50 metros... É... Eu não me afogo... Eu não vou dizer que eu não me afogo... Mas... Eu tenho que nadar pelo menos 50 metros... Para me segurar... Senão... Não tem como não... A luta marcial... Você não pode ser zero... Você não sabe... Você é ruim de chute... Mas você tem que saber a regra... Para lutar no chute... Então você vai se fuder... Cara... Eu... Ó... Eu vou dizer... A regra do MMA ajuda o cara... Cinco rounds... Mesmo que for cinco... Então pode ser quantos rounds for... Mas o round... Quanto menor for... É melhor... O strike... Eu vou falar para você... De lutadores bons... De MMA... Com essas regras... Cara que foi até campeão do mundo... Mas... Não fazia jiu-jitsu... Eu vou falar três caras para você... Que não fazia... E chegou ao título do mundo... Rob Lauer... Will Brooks... E Daniel Strauss... São três caras... Porque se você reparou... Juliano... Você reparou que o Mike Hunt... Que perdeu para o Verdun lá e tal... No começo do cara... Ele arrumou... E depois... Não... Nunca mais foi pego... O Jão... O Fedor pegou ele... Um outro cara pegou ele... Nunca mais foi pego... Sim... Então... Não é que ele é bom... De jiu-jitsu... Mas ele treinou... Cara... Ele treinou... Ele focou naquilo... Eu vi que era um problema para ele... Cara... Então... Então o que acontece... Esses caras aí... Esses caras... Eu... Eu... Eu morei na América do Optin lá... Eu reparei o seguinte... Eles estavam assim lá... Eu sou bom de porrada... Eu sou bom... Eu sou bom para caralho... Pô... Não... Não dou porque eu sou... Os caras pensam assim... Pô... Eu sou bom para caralho... É muito difícil ver alguém aqui que bate em pé... Eu bato em todo mundo em pé... E ninguém me derruba... Treinar jiu-jitsu para quê? Jiu-jitsu para quê? Sabe... Sabe... Tem um pouco de fundamento... Ainda mais nessa regra do... Cinco minutos... Jiu-jitsu para quê? Mas Rob Lauer... Não treinou jiu-jitsu... É... O... O... O Daniel Strauss... Também não... Aí os caras viram cair... Eles foram... Pegos em bobeira... Eles foram pegos assim... Principalmente o Will Brooks... Era bom lutador... Campeão do Bellator... O Rob Lauer... Campeão do UFC... Deram mole... O Daniel Strauss... O Daniel Strauss campeão... Mas deram mole... Precisava saber... Você não pode ser zero... É igual... Você luta boxe... Você vai lutar MMA... Você não pode ficar com aquela base de boxe... Viradinho de lado... Não dá tempo de vender chute... São coisas que... O cara tem que se adaptar... Você pode ser ruim... Mas você não pode desconhecer... Tem que saber aonde você está entrando... Todo lugar... Todo lugar assim... É... Essa é a profissionalização de tudo isso... Ô, Madonado... Conta pra gente... Quando que você... Como foi sua entrada no UFC... Como que aconteceu... Minha entrada no UFC tem muito a ver com o Jiu-Jitsu... Tem muito a ver com o Jiu-Jitsu... Eu fui finalizado duas vezes na minha carreira... 2001... No Meca... Pelo Alessandro Leal... O grande Alessandro Leal... Super... Tem uma agilidade incrível... O Alessandro Leal... Alexandre Cacaré... Que também me finalizou em 2007... Muito bom... Os dois me finalizaram em uma chave de perna... Num leg lock... Então eu vi que eu teria muito problema... Eu falei... Cara... Eu preciso pegar isso aí... Eu entrei muito, cara... 2007... 2008... 2009... 2010... Até 2015... Eu treinei mais Jiu-Jitsu que tudo... Do que qualquer outra luta... Foi um pouco de erro... Deixar o rest... Foi o problema... Principalmente a parte de greco... O cara pensa que tá dando Sprawl... E tá aprendendo o rest... É muito mais do que isso... Aí... Eu peguei o... Eu conheci o Thiago Tavares em 2007... É porque eu tava no Rio de Janeiro... Morei no Rio de Janeiro em 2004... 2008... Eu morei no Rio de Janeiro um pouquinho... Ficando um pouquinho lá... Aí o Thiago Tavares... Eu comecei a ajudar o Thiago no box... 2008... Comecei a descer na... 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 Em Florianópolis... Ele morava no Rio... Voltou a morar em Florianópolis... Aí eu... O Thiago Tavares... Jiu-jitsu inteiro... Nato... No sangue... Finalizador... E eu fui lá... Trago com ele... Me ajudou muito, cara... Esse cara somou muito comigo... Esse cara somou muito... Eu conheci ele... Eu era parte da rocha... Depois de conhecer ele... Nunca mais fui finalizado... Claro... Dentre outros... Muitos outros... Marcelo Nigue... Santos... É... O Parrompinha... E o Libório... Na América Top Team... Mais uma galera... Um monte de gente... Todos me ajudaram muito... Muito... Então eu tive... Falado de um... Dois nomes... Aqui tem o Miguel Cavalari... Que também... Se colocava muito bom também... Então tem muita gente... Que me ajudou... Se eu esqueci alguém... Me perdoa aí... Mas o... O que aconteceu... Foi que o... O Thiago... Me ajudava a fazer minhas lutas no Brasil... Eu fiz mais número... Quando eu vim de 10 vitórias... Eu consegui entrar na UFC... Aí eu consegui entrar... Peguei a luta em cima da hora... Tirei muito peso... Tirei 13 quilos em 18 dias... Mas hidratei... Tirei... Bati... Subi 8 quilos... Depois que eu pesei... E... Fui lá... E consegui nocautear... O J. Mark Swimming... No inglês... Mas como que foi feito o convite... Como que você entrou... Como que foi o primeiro contato com a UFC... Como que o UFC te achou... Falcão no UFC... Eles não pegaram eu... Mas eles contoraram o Mike Falcão... O Mike Falcão... Tem um recorde... Eles trocaram... Uma vez... Antigamente o recorde do Falcão... Era assim... É... Trinta e... É... Ele tinha trinta e duas lutas... Tinha três derrotas só... Vinte e nove vitórias... Das vinte e nove vitórias... Olha o recorde do cara... Vinte e nove vitórias... Vinte e sete por nocaute... Uma por pontos... Era o recorde do Falcão... E das três derrotas... Ele não... Um cara que nocauteou ele... Nocauteou na Revolta... As outras duas derrotas... Era eu que havia vencido ele duas vezes por nocaute... Ele entrou no UFC... Me colocou no UFC também... O Alex na época falou pro matchmaker do UFC... Falei... Você pode até não contratar o Maldonado... Mas você vai e contrata o cara que o Maldonado nunca o tinha duas vezes... Vai achar que é comigo... Aí isso me colocou no UFC... Entendi... E o que que se passou na sua cabeça nessa época? Porque até então... Você passava no Brasil... Você vinha do boxe... Que é uma coisa tradicional... Mas o UFC é o UFC... E a época que você entrou no UFC... Foi na época que o UFC... Bombou... Começou a passar na Globo... Era pay-per-view... Era o pessoal mais da luta... Que sabia... Quando o UFC caiu na Globo... Popularizou... O MMA estourou... E foi bem na época que você entrou... Então foi na época que o Brasil começou... O mundo começou a conhecer... O Fábio Maldonado... Foi na época que você se tornou... Caipira de Aço... Por conta de toda a sua história... Daquelas... Foi na luta do Globo... Por causa do palco... Eu também no Globo... Caipira de Aço... Mas nós fomos lutas... A estilo rock balboa... Né? Ó... Eu de 2005... 2009... É que em 2005... Eu morei nos Estados Unidos ainda... Por causa do boxe... Três meses... Mas... Vai em 2006... Em 2005 eu ainda lutei boxe... No final do ano... No final de 2006... No começo do ano... 2006... Até... 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 De 2006... Até 2018... Eu treinei jiu-jitsu... Mais que qualquer outra luta... Mais que outra luta... Do que o rest... Boxe... Eu comecei... Em 2004... Eu fui gostando... Para caramba... Na BTT... Na época... Mas eu treinei jiu-jitsu... Mais do que tudo... De 2018... Para cá... Que eu não tenho treinado jiu-jitsu... Eu tenho treinado muito boxe... Que apareceu muito por nada de boxe... Muito... Agora... Então... Eu fui muito usando boxe... Até aquele boxe sem luvas... Apareceu para mim... E está aparecendo também o MMA sem luvas... Eu vou falar... MMA sem luvas... É... Eles estão querendo resgatar o vale-tudo... Antigamente o vale-tudo era sem luvas... Não, não, não... Mas vale a mesma regra que hoje em dia que vale... A mesma regra que vale hoje em dia do UFC... Mas sem luvas... Eu acho legal... Eu gosto... Eu prefiro sem luvas... Aí eu... Aí... Estou para fazer isso aí... Estou para fazer o boxe sem luvas também... Mas não tenho... Mas estou mais para fazer o boxe sem luvas... Eu não tenho nada previsto... Então... Mas... Quando chegou para você... Quando você percebeu... Você falou... Porra... Estou no UFC agora... Todo mundo... Eu comecei a lutar... Eu comecei a lutar para entrar no UFC... De 2008 em diante... Eu queria oportunidade... Eu via o pessoal do Pride... O gerente do... O Pride lá... Aquele pessoal... Eu morei na casa do Minotauro em 2004... Eu via eles lá... Eu queria também... Eu... Pô... Eu quero também, né... Queria... Queria ir para o Pride... Eu não consegui, cara... Eu ficava muito demorado... Eu... Pô... Fiquei muito triste ali... Entre os anos... É... 2006... 7... 8... Sabe... Eu via... Aconteceu oportunidade para todo mundo... Para o Edson Dragon... Para o Rafael Peijão... Eu não ia lutar lá fora... Eu falava... Com os menores na época... Com o Joinha... Com o Ed Soares... Que são os menores... Do Anderson Silva... Do Peijão... Do Minotauro... Do Minotauro... Entre outros... Muitos outros jogadores... Eu pedia para eles... É o Alex que acabou... Acabou... Colocando eu... Junto com o Ed... Eu não pagava a porcentagem só para o Alex... Pagava junto... Metade para o Alex... E metade para a porcentagem... Eu pagava para o Minotauro... Eu queria muito... Entrar na UFC... UFC na moda... UFC legal... Muito top está lá dentro... Que isso... Você tem uma virada incrível... Então... Para quem é lutador... UFC... UFC... Muita gente... Puxa... Como você não vai querer estar na UFC... Quem está lá dentro... Não quer sair... É... Então... Eu queria muito... E aí... E aí... Aquela cabeça do moleque do interior... Que história... Minha cabeça é minha... Eu sou muito frio... Juliano... Eu sou muito frio já... Sou muito frio... Eu... Se eu vou lutar aqui... Se você me colocar para lutar com o John Johnny... Daqui uma hora... Eu dou aqui na minha cama deitada aqui... Eu estou muito em boa... Eu sou muito frio... Eu tenho muitos defeitos como lutador... Eu sou muito lento para contra... Eu tenho um gás bom... Eu tenho um gás bom... Mas eu tenho dificuldade com a velocidade... Com contra-golpear... Eu tenho dificuldade com o lutador bom... Que se mexe bastante... Eu tenho dificuldade... Mas é... Mas eu não... Eu sou muito frio... Eu costumo dizer que eu consigo funcionar na hora de carro... Sabe... Eu conseguia funcionar... Então... Quando eu fui lutado... Eu estava muito feliz de estar lá dentro... A Lúcia tem que estar feliz de estar lá... Você está indo para a guerra... Mas tem que estar feliz... Tem que... A gente tem que ter prazer com o trabalho da gente... Juliano... Senão... Senão é foda... Senão é foda... É isso aí... Eu estava vendo outro dia um podcast... Do Ninja... E ele estava falando... O principal de tudo é amor... É tesão no que está fazendo... Porque se o cara quiser só fome e dinheiro... Está perdido... Está perdido... Eu sou... O Ninja... Eu sou fã do Ninja... Ele nunca tinha sido finalizado... Eu não sei se ele foi finalizado agora no final de carreira... Que já está ali caindo... Até soma as derrotas... Mas ele nunca tinha sido finalizado na carreira... Eu não sei se no final ele foi uma vez... Fasão dele... Dele e do irmão dele... Lógico... O Shogun... Eles estão com uma... Eles estão acho que com outros... Outros... Outros planos... Agora... Não... Tem outro projeto... É... Mas ali a chutebox... São muita gente boa... O Antônio Silva... Ele lutou no evento que eu... Ele lutou no mesmo evento que eu... Noventa e sete... Um de boxe... Em Bragança Paulista... Ele estava em 1997... Aí... Dois eventos... Noventa e oito... A Folha dos Campeões... Aqui no... No Beibarione... São Paulo... Na Barra Punda... E lá era a Satuba... Os Jogos Aberto anterior... Ele lutou esses três torneios de boxe... E não tocou os dois... Eu emprestava meu carro... Eu tinha uma astrinha velha... Eu emprestava meu carro... Para o Antônio Silva em 2004... Ô... O Maldenado... A gente sabe... A gente que é da luta... Sabe que lá... Nos bastidores... Sempre tem um pessoal... Que se respeita... Mas... Mas... Se tolera... Mas não se gosta... Mas você é um cara... Que todo mundo gosta... Né cara? Pô... Você é um... Todo mundo tem como muito... Quer dizer... É um cara que... Que ganhou o respeito... E o carinho de todo mundo... Isso é muito legal... Né cara? Todo mundo tem... Obrigado de coração... Nas palavras... Mas não é assim não... Não é... Quase todo mundo... Sempre vai ter alguém que não... Sempre vai ter... Sempre tem... Mas a maioria... Sempre tem... No meio que eu tô... Ou das pessoas... Você é um cara que sempre... Muito bem visto... Muito querido de todos nós aí... Cara de coração muito puro... E eu acho que isso é que faz o seu sucesso... Né? Que é isso que... Que... Que te levou pra frente até hoje... No lado... Na sua opinião... Quais foram as suas melhores lutas? Boxe... Bom... A do Fedor não pode faltar... A do Fedor não tem como faltar... A do Fedor foi... Pra mim foi muito bom... O Fedor vinha de... Ele perdeu... Ele ficou 10 anos sem perder... Ele perdeu 3 lutas seguidas... Perdeu 1, pesão e derrento... Foi uma época difícil pra ele... Mas ele já vinha de 4 vitórias... E a gente lutou... Aí eu... Cara... Foi o Fedor... Claro o Fedor... Acho que era do Curbão Marov... Também... Eu lutei na Rússia... Contra o Curbão Marov... O... Eu finalizei o Curbão na... Na Guilhotini... Lá no Laguestão... Lugar muito quente pra caramba o Laguestão... Na questão mais quente... Bem mais quente do Sorocaba lá... E é o Sul da Rússia... O Sul da Rússia é muito quente... É o Sul... É... Eu... Aí... Deixa eu ver... Aí também... Pode dizer que outra da Rússia... Também que o... Kamid Dabriatov... Abdul Kamid Dabriatov... Nocautinho no primeiro round... Eu tava apanhando na luta... Primeiro round todo... E só tava dando ele... Consegui nocautar... Deu um gancho nele... Sentiu nocautinho na cabeça... Em 2017 também... Lá no... Tajiquistão foi essa luta... No outro país... Que o Daguestão é o estado da Rússia... Mas o Tajiquistão é outro país... É a antiga União Soviética... Então não é a Rússia não... Aí... Também pode ser a do Jean Villanque... Na... No UFC... Jean Villanque foi uma grande luta... É... Foi contra o Globo... Apesar do pau que tomou... Todo mundo viu que... Eu tinha que ter o mínimo que eu tenha... Coração tem que ter... Senão... Mostrou pelo menos o coração... Apesar daquele pau lá... Grande Globo... Deixei ele... Ele ficou no campeão da UFC... Com uma vitória pra mim... Eu sei que não é eu... Mas foi contra o seu tivésio... Vencido também aquele dia... Ele finalizou lá o Pavlovich... Grande Pavlovich... Fiquei muito feliz... Estou vencendo... Lutando com o Globo ali... Pô... Tomou aquele pau nele... Mas está tudo certo... É... Fiz pole... Fiz live com ele na pandemia... Também... É... Foi com ele... Né... Ah... Teve algumas outras... Tem lutas de boxe... Com Marcelino... Com Claudio Ares... Tem... Tem outras grandes lutas... Teve uma luta de boxe... Eu peguei 10 rounds... Com Oscar Rivas... Lá no Canadá... Cidade... Quebec... O estado de Quebec... Fala francês... Mas na cidade de Quebec também... Muito duro lá... Perdi por... O Oscar Rivas... Campeão mundial hoje em dia... As suas melhores memórias hoje... Vem do boxe... Vem do MMA... Vem de... Vem de qual fase da sua vida hoje... O MMA me deu mais dinheiro... Eu apostei mais do MMA... Me deu mais dinheiro por causa disso... Eu apostei mais do MMA... Então... Fiquei... O boxe... É onde está falando de dinheiro muito grande... Ganhar muito dinheiro o boxe... Mas o boxe... Eu vi que o boxe... Ele é como se fosse um... Um cara pobre... Um cara favelado... E vira como se fosse um... Como que eu vou dizer... Aqueles caras que tentam pegar ouro na floresta... É o garimpeiro... É o garimpeiro... Construir um garimpeiro... Ter uma vida miserável... Que do nada... Vai achar a pepita de ouro... E tal... Porque... Porque é o seguinte... Cara... Os caras do jiu-jitsu... Já por causa do kimono... Já tem um valor... É... Os caras do jiu-jitsu... Já são mais estudados... Muitos lutadores de jiu-jitsu... Falam inglês no Brasil... Já são... Já vêm de família... Socialmente... É bem melhor... O do boxe... Cara... Tem... Hoje em dia tem 30 membros... Que faz personal... Mas o lutador de boxe... Normalmente é um quebrado... Existem as exceções... Claro... Mas normalmente o lutador de boxe... É um quebrado... Cara... É um coitado de boxe... Até de Muay Thai também... Acredito eu... Sim... Muay Thai... É... Do Glory... São tudo caras que saem lá da periferia... Lá de baixo... Entendi... O boxe... Só que o boxe faz... Então... É para ganhar um dinheiro... Que ajude a vida... Do boxe... O MMA foi muito mais rápido... O cara entrar para a steak... Eu tinha... Mas o boxe seria... O sonho de mudar a vida... De você realmente ficar rico... Da noite para o dia... É... O boxe... Se você está dentro daquele circuito americano... Eu acredito que dê dinheiro... Por isso... Não tem... Mas é para poucas pessoas... Você põe 50 pessoas... Ganhando dinheiro do boxe hoje no mundo... Agora... Porém... Porém... É... Agora... Está vindo aí com essas dúvidas... De youtuber... Aí... Pode ser um bom negócio... Você... Você... Seus ídolos no boxe... Quem são seus ídolos no boxe? Puxa... Tem bastante... O brasileiro... Claro... O Eder Jofre... Não tem como... O Eder Jofre... O... Gostava muito... O Maguilo... O Jorge Arias... Que os pesados... Que se aposentou aí também já... É... Tem muita gente... Tem muita... Muita gente... Eu morei junto com o Sertão... Ex-campeão mundial de boxe... É... Tem o Sorocabana aqui... O Abner... Sou fãzão dele também... Foi para a Olimpíada... Foi bronze... Agora... E tem os americanos... Eu sou muito fã do Sugar Ray Leonardo... Sou fã do Bernard Hopkins... Sou fã do... Roberto Duran... Eu morei com o filho do Roberto Duran... Por dois meses na... Na Flórida... Em 2005... É... Pô... Tem muita gente... Bora que tem muita gente... Do mais... Quem não é fã do Mike Tyson... Que até que não gosta de boxe... É coisa do Mike Tyson... Não tem? Então tem muitos... Pra mim o maior jogador pesado da história... Olha... Eu vou perguntar pra você primeiro... Quem foi o maior peso pesado do boxe... Na sua opinião na história? O Ronald Ali? É... Pode falar os três nomes... O Ronald Ali 1... Entre eles... Com certeza... Aí eu ficaria entre o Fórmão e o Holyfield... Não sei qual dos dois... Mas você colocou quem? O Ronald Ali... O que mais? O Tyson... E o... Aí eu não sei... Entre o Holyfield e o George Fórmão... Eu tenho que pensar... Também... Tem outros nomes... Você sabe que a opinião é pódia... É igual... Eu vou falar pra você... Fale os três maiores nomes do jiu-jitsu da história... Difícil essa opinião... Roger Grace... Sem dúvida... Mas é difícil... É difícil... É difícil... A gente pode falar... Vamos colocar aí... Dez nomes... Mas não dá pra colocar um primeiro... Porque cada um foi campeão na sua época... Fala três nomes... Fala sem kimono... Três nomes... Sem kimono... Cara... Marcelinho Garcia... Com certeza... Eu ia falar o cara que finalizou... Marcelinho Garcia... Sem kimono... Mas pode falar... Fale mais dois... Ó... Marcelinho... Sem kimono... Cara... O Vitor lutava muito bem... Sem kimono... Na DCC... E o Marisper... Zé Marisper... Olha... Eu falaria três... O Robert Drasdale... Roger Grace... Ou esse outro cara aí... Esse que tá aparecendo agora... O Gordon... Não é? Ah... O... Vai Gordon... O maior perspectiva da história... Pra mim... É o... Lenor Cluj... Uhum... Eu não sou um conhecedor do boxe tão a fundo... Como eu acompanho o Jiu-Jitsu... Eu entendo o que você tá falando... Porque... Fazer uma lista de três... É difícil... A gente acaba sendo injusto com alguém... Porque tem muito cara bom... Não cara... Você põe uma roda aí... De oito pessoas... Eles vão discutir ali... Com opiniões diferentes... E ninguém tá errado ali não... Eles têm o seu gosto... A opinião é muito... É muito difícil... Então é muito difícil... Então... Eu falo ali... O Drasdale... Roger Grace... E o Toquinho... Acho que eu falo ali os três... É... Tem muito cara bom... E tá aparecendo... Esse que eu não faço... Aí tá aparecendo aí... Esse Mica Galvão... Agora também né... Sim... Também... O moleque vai tá vindo... É... Aí tem o Jacaré... Contra a Galvão... Tem o Demi Amar... Tem uma galera né... O Demi... Pô... O Demi não pode ser... Não é muito... Pô... Eu vou falar 50 nomes pra você... Aqui de boxe... Vai faltar gente... Sim... No MMA... Seus ídolos... O John Jones... Com certeza... O John Jones... O Fedor... O John Jones... O Fedor... O... O Antio Silva... Jorge C.P.R... Pra mim eles são... Mas pra mim o maior lutador que eu vi... Não de MMA... Nem de luta... Isolada... Nem de boxe... Só o... Só o Jiu Jitsu... Só o Red... Mas pra mim o maior lutador da história... Você contando as lutas... Por enquanto... Pelo menos hoje... Sabe que a história... Nós estamos vivendo a história... Então pode passar seis meses... E a opinião mudar... Mas ó... Contando... Jiu Jitsu... Contando boxe... Contando wrestling... Contando MMA... Pra mim o maior lutador da história... É o... Um dos maiores... Pra mim é o Patrício de Boa... Acho ele um dos maiores lutadores também... Entraria entre os vinte maiores... Mas pra mim o maior lutador da história... Contando as modalidades... Seria o Henry Cerrudo... Que o Cerrudo... Ele foi campeão... Olímpico... E foi campeão da UFC... Em duas categorias... E só ninguém fez... É... Sua opinião... E... E... Polêmica... Não... Se... Imagina... Você imagina o seu trabalho de Jiu Jitsu... Que você tinha lá em Itaralé... E... A sua cidade... A Itaralé... Tá lá em Itaralé... Né? Então você imagina o seu trabalho de Jiu Jitsu... Qual lutador de Jiu Jitsu... Não vai querer saber derrubar bem? Você imagina... Na sua cidade... Morando um cara que foi pra Olimpíada... Você queria ele no seu time... Você queria ele... Passar aliás com você... Agora você imagina um cara que foi campeão olímpico... Agora você imagina mais do que isso... Ele é campeão de duas categorias do UFC... Pô velho... O maior lutador da história pra mim é o Cerrudo... É... Ele realmente fez um trabalho... Recepcional... É verdade... Recepcional... Incrível... Tem que tá lá... Com certeza... Momentos engraçados que você passou... Dentro da sua trajetória... Valorado... Eu sei que você tem história pra contar pra caramba... E a gente vai... Agora que chega a hora... Legal... Mas... Eu lembro uma vez que eu tava conversando com você... E eu dei risada... Eu desliguei o telefone... Depois dei risada sozinho... Eu não sei a que foi... O que a gente tava falando... E você falou assim... Não bicho... Porque o cara... Pode dar soco na minha cabeça... Que eu seguro... No meu corpo eu seguro... Quero ver ele aguentar o meu soco... Falei... Porra cara... Quando eu desliguei o telefone... Eu falei... O cara segura soco no corpo... O que é isso? Não cara... Mas você tá louco... É todo... Toda regra é uma exceção... Depende de quem tá batendo... O cara mais assustador que eu vi... Na troca... Pra dar soco... Pra dar soco... Me atendo o boxe... Que eu tô vendo o cara errar o soco... Não pega o soco aqui ó... Pau... O time pega assim ó... Pega de raspão... E os caras caem... Eu nunca vi um cara... De tantos nocautos... Com um soco que não pegou... O soco pega... Mal... Pega de ar... Põe no calteiro... Esse Enga... No... Campeão do pesado UFC... Eu nunca vi... Eu nunca vi... Igual ele... Perigoso de pé... Igual ele... Eu nunca vi... Eu nunca vi o cara tão perigoso... Acho que ele é nigeriano né... Ele é nigeriano... Hã? Ele é nigeriano né... É... Ele é africano... Não sei de onde que ele é... Eu nunca vi uma força dessa... Nunca vi tão... Tão nocauteador assim... Ah... Tem muita história engraçada... Pô... Tem um monte... Tem um monte cara... Tem um monte de história... Eu morei com o Rafael Peixão... No Rio de Janeiro né... É... Aí eu podia ouvir... Eu era professor de boxe... Do Rafael Peixão... Tiago Tavares e do Roberto Corvo... Roberto Corvo hoje mora na Europa... Mora aí... Acho que era na Espanha... Aí eu pegava... Puxava o grande dele... Eu morava com... E o Peixão alugava... Quando o Tiago Tavares morava com o Peixão... Quando ele saiu... Voltar em Floripa... O Corvo foi morar com o Peixão... Aí eu fui morar com ele... No apartamento... E um dia o Peixão foi treinar... Ele estrava na Exim... Na Tinogueira... Mais na Exim... Ele foi lá na Exim... Antes tudo... E voltou... Quando ele voltou... Eu tinha acabado de chegar... Eu tinha acabado de chegar... De Sorocaba... Aí eu cheguei... Eu tinha ido de ônibus... Eu tinha chegado até a rodoviária... A rodoviária... Eu tinha pego um táxi... Até a caseira... Aí quando eu tava vindo... Eu voltei... Peguei... Voltei... Fui pro quadro dormir... Fui pro quadro dormir... Daí... O Peixão... Era uns seis... Seis andares... Mas vizinho... Tinha uns pés de muito alto... Vizinho tinha uns pés de doze andares... Aí ele pegou... O Peixão entrou lá... E não me viu... Ele tinha que pagar alguma conta... Ele tinha que sair... E pagar alguma conta... Rapidinho... Ele entrou... E não abriu o quadro... O quadro do Corvo... Porque o Corvo... Tava lá em Cuiabá... Eu peguei... Eu dormi no quadro do Corvo... O Peixão entrou... Pegou... Nem notou... Que eu tava lendo... Daí... Só que... Quando ele foi até o carro... Pegar... Ele... Ah... Vou pegar o papel... Eu vou subir de novo... Quando ele foi subir... O cara... O... O cívico do prédio... O cívico do prédio... Ele falou... Tudo bem aí? Como é que tá? Eu vi o que tu fala... É... Não pode... Ficar... Não pode... O Peixão morava na... Como que eu falo? O último prédio mesmo... O último andar... É a... Cobertura... Cobertura... Ele falava assim... Não pode ficar pelado a cobertura, cara... Não pode ficar pelado... Porque tem prédio mais alto... Ele falou... Você tá louco, cara... Mas eu... Eu tô sozinho no prédio, cara... Né? Eu tô sozinho no prédio, cara... Como é que... Pô... Mas viram aí do outro prédio... Vieram avisar aqui... Aí daqui a pouco ele entrou, cara... E ele subiu... Ele desceu no carro... Ele ia pagar a conta... Mas ele viu que ele esqueceu a carreteira... Aí no carro... Ele voltou pegar a carreteira... Aí quando ele voltou... Eu tava na sala... Ele olhou... Eu assim... Pô, velho... Eu tenho pressão... Eu tenho alguma impressão... Que você fez meda, cara... Eu tenho pressão... Que você fez... Aí eu tinha... Eu sou muito... Eu falei... Pô, quer tomar um sol, né... Aí eu peguei... Olhei... Tô na saque... Tô na cobertura... Ficar pelado... Tomei sol pelado... Ali 20 minutos... Tomar um bronze... Pô... Um bronze... Pô... Aí eu não via... O cara... Pré do lado... Não viu tudo, cara... Então... Pô... Foi... Pô... Tem muitas outras... Tem muitas outras histórias... Tem muitas outras histórias... Putz... Você tem história de brasileiro... Que chega nos Estados Unidos... E faz cagada, né, cara... Você tem alguma... Tem... Tem... Pra caralho... Eu já... Porra... Era cabação... Pra caralho... Cheguei nos Estados Unidos... Em 2005... Eu andava com um discman... Olha que... Cara... Cara... Eu não sabia nada... Mexer... Não falava inglês... Nem mexer na internet... Nossa... Caipirão total... Tipo o Crocodilo Duny... Não, o Crocodilo Duny... Sem falar inglês... O Crocodilo Duny... Eu falava inglês... Mas bem... Bem precário mesmo... Que top, cara... A gente precisa sentar um dia... Pra conversar... Pra conversar melhor aí... E momentos... Que o esporte serviu como aprendizado... A gente sabe que isso acontece o tempo todo... Mas momentos que você senta e fala... Depois de passar por alguma situação... Nem sempre dentro da luta... E você fala... Porra, cara... Isso é uma lição... Cai a ficha... Momentos que o esporte fez cair a ficha... É... Você... Muitas vezes, cara... Eu vou te contar uma coisa... Depois, por exemplo... Eu já fiquei também triste em situação... É... Muito triste depois de errosa... Em 2009... 2010... Foi lutar... Em 2009... Foi lutar Andrei Arlovski e o Fedor... E o Arlovski era o cara... Tanto que o Arlovski chegou a ganhar do Fabrício Verdun... Chegou a ganhar do Verdun... E o Verdun finalizou o Fedor... Mas ele antes... Antes do Verdun com o Fedor... Teve Arlovski e o Fedor... E o Arlovski... Ele andava no hotel com 30 pessoas juntos... Ficaram pra lá e pra lá... E ele era o cara no cautear o Fedor... Você vai no cautear o Fedor, né? Todo mundo com ele e tal... E... Chegou na hora e começou bem, cara... Bateu... Ele bateu o Fedor... O Fedor sentiu os golpes... Sentiu um, dois dele... Sentiu o jab... O Arlovski... Um jab bom... Jab rápido... Pena que o Arlovski não goia da golpe... Senão seria um... Um jogador extraordinário... Mas o Fedor... Ele bateu... Deu um direito do Fedor... O Fedor cruzou e foi pra corda... Quando o Fedor voltou... Ele deu... Um bico de frente do Fedor na barriga... O Fedor voltou pra corda... Ele pegou e pulou de joelhada aérea... Você lembra? Eu não lembro dessa luta não, cara... O Fedor cruzou junto com a joelhada dele... Que na cabeça... O Arlovski caiu de bruxo... O chão apagado... O Arlovski ficou três minutos apagado... E... Porra... No outro dia... Perdeu beleza... O Fedor comemorou... Igual... Ele comemora... Você nem sabe se... Se tá triste ou se tá feliz... Ele tem aquele... Meio do frio russo... Outro dia... Ele tava tomando café... No hotel... Sozinho... Sozinho... Mas antes... Um dia antes da luta... Ele andava... Trinta pessoas junto, cara... Entendeu? É... Aquelas pessoas que estão em volta com ele... Pelo que ele tá fazendo... É... Não, é... Ele é o carro... Eu tô junto com você... Então é... Você vê quem gosta de você, né... Você ficou lá... Isso aconteceu com você? Teve gente que te abandonou? Não, cara... Mas... Ah... Ela era fácil... Pô... Até quem você gosta... Você olhar... É diferente... Até pessoas próximas... Eu não tenho dúvida... Dizinho não deu dúvida... Não deu dúvida... Até pessoas... Até boas pessoas... Você vê... Eles falam... A pessoa quer... Tá mais perto do campeão... De quem ganhou, né... Realmente... É... É... Sempre foi assim... Sempre foi assim... Mas também aparece... Que revelam muito boas pessoas... Nesses momentos também, né... Cara... Pessoas muito boas... Que revelam nessas horas... Cara... Se nossa vida... Juliano... Se nossa vida fosse 100% sucesso... A gente seria um cabaço hoje em dia... Qualquer um enganaria a gente... Essa é a verdade... Que seria um cabaço... Se sua vida fosse um sucesso... Se eu não tivesse... As derrotas... Tinta graça a Deus... As pessoas derrotas... Cara... Seria um cabaço... É... A gente tem... O ideal mesmo... Cara... E eu acho que isso acontece... De qualquer um... A gente tem muito mais derrotas... Do que vitórias... E isso que faz com que as vitórias... Sejam saborosas também, né... Confia ou não... Escutem nada... Corretou tudo... O que você falou? A gente... Eu tava falando que... Eu acho que todo campeão... Amarga muito mais derrotas na vida... Do que vitórias... E isso que faz com que as vitórias... Seria saborosas... E deixem lição, né... Porque... É impossível ganhar a vida inteira... Uma hora... A gente perde, né... Não tem jeito... A gente esquece muito... As pessoas conhecem o nome do... Do cara da fazenda... Do Big Brother... Do YouTube... Mas esquece muito... Olha só... Eu... Eu... Se conhece... Você conhece... Com certeza... Não sei se todo mundo conhece... Você lembra do Francisco Filho... Campeão do K1... Brasileiro? Lembro de Karate... Opa... O Francisco Filho... Em 2013... Ele me contratou... Pra ir no evento dele... Tem esse intermediário... O evento dele é... Iguechi... Iguechi... Não... Hoje ele tá em Bragança Paulista... Que na época ele tava em... Cara... A cidade perde Guarulhos... Ele perde a praia... Mas não é... 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 Mogi... Aí no evento... Pá porrada comendo lá... Aí todo mundo tirou foto comigo... Todo mundo... Todo mundo do ginásio tirou foto comigo... Acho que... Milhares de pessoas... Todo mundo tirou... Mas o pessoal ali... Eu tava na UFC na época... Então... Aí eu vi ele... Cara... Turma meio que... Pô... Passava batido... Cara... E ele... Pô... Campeão de 2001... Campeão do K1 em 2001 no Japão... Cara... Ser campeão do K1 é... Que isso... Cara... Não é pra qualquer um não... Porque eu pareci... Tem grandes nomes... Que eu tava lá fora... Que não consegui ser campeão... Eu falei... A pessoa... E chamaram eu em cima do octógrafo... E entregar a medalha... E depois deram o microfone pra mim... Eu falei... Pô... Agradeço todos vocês aí... Que tivaram foto comigo... Todos que vieram aqui no evento... Pra vocês já... Né... Pra abrir os ajudadores... Né... Todo mundo envolvido no evento... Pessoal... Deixa eu falar um negócio aqui... Quem... Quem me chamou pro evento... Eu falei... Com o filho... Cara... Eu mostrei ele na mesa... Eu falei... Cara... Você não sabe quem é esse cara... Pra quem não sabe... Esse cara não pode lutar no Japão... Não pode andar no Japão... Ele vai andar no Japão... A torcida... Seca ele... A população... Porque... Tirar foto... Pra ensinar... É muito conhecido... Cara... É um joelhão... Cara... O pessoal... Todo mundo é fã dele... Cara... Estava lá e... Eu falei... Pô... É um ex-campeão mundial... Cara... Eu fico que é um mundial... Fico feliz com todos vocês... Né cara... Né... Espero ser... Quero que... Eu consiga manter... Né... Manter isso aí... Né... Manter o... O que... O que a gente faz... E cura pra eternidade... Né... Aí eu... Eu peguei... Eu desci do octógrafo... Ele agradeceu... Eu... Foi dar a mão lá pra mim... Né... Obrigado que você falou... Porque cara... Mas é pura verdade... Cara... Tipo assim... Eu tinha meu mérito... A gente tá ali e tudo... Mas perto dele... Era o campeão mundial... Eu era mais um do jogador do UFC... Tá bom... É muito difícil entrar no UFC... E tal... Mas eu era mais um só... Ele era um ex-campeão mundial... Cara... De boxe... Tocar um... Isso não é pra qualquer um não... As pessoas realmente... É... O Francisco Filho... Ele fez um evento... Um evento não... Ele participou... De... Daquelas famosas... Mil lutas do Karatão... Negócio assim... Não foi? Sem lutas... Como que chama? Acho que é sem lutas... Sem lutas... Uma coisa assim... Né... Ele fez... Número... É... Foi isso que fez ele... Que faz ele... Ele ser super reconhecido... Lá no Japão... Né... E é um cara casca grossa... Bicho... Realmente... Você tocou num... Num assunto aí... Num cara... É um cara... Muito... Que era pra estar entre os melhores... Entre os mais reverenciados do Brasil... E pouco se fala do Francisco Filho hoje... Realmente... Você lembrou do cara... Muito bom... Mas essa é a vida... Né... Cara... Essa é... Essa é a parte ruim do... Do show business... Né... Essa é a parte ruim do... Hoje você tá nos holofotes... Ninguém é lembrado nos bastidores... Né... Cara... Esse é o... Esse é o negócio... É verdade... Sem dúvida... Né... A vida é assim... Infelizmente... A vida é assim... Por isso que eu... Por isso que eu tava falando... Né... Essas situações... Elas mostram pra gente... Quem são as pessoas que vão estar com você... É o que você falou... Tem muita gente boa mesmo... Que... Que acaba se afastando... Quando você não tá no áudio... Não dá pra julgar também... Não é pra isso... Ah... Fihão... Queria te perguntar... Quais são os seus planos pro futuro... O que que o Maldonado tem pra gente... Você tem muita... Você tá com 41... Pra fazer 42... Mas tá com muita lenha pra queimar ainda... Ah... Tô... Mas achei na idade... Eu precisava engatar alguma coisa... Um projeto... Você tá com... Eu tô com 38... Faço 39 em março... Que dia de março? 28... Ah... Eu faço 17 de março... É... 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 Eu... Eu... Eu devo fazer alguma... É... Eu devo engaçar também... Tocar algum projeto... Tocar alguma academia... Um time... Eu tava ouvindo nisso... Eu não devo dar mais dois anos... Dois anos no março... A luta é desgraçante, cara... A luta é desgraçante... Eu, de uma vez, tinha um cara em Serocaba... Ele ficou sócio de uma academia... Da hora... Academia Evolução... Academia era muito grande... Pegava parte do Campo Pouzinho... Assim... Que é um bairro muito caro aqui... Mas depois mudou... Ele ficou só na rua de trás... Ficou mais simples um pouco... Ele falou... Se eu morar... A... 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 Evolução... Eu vou fazer uma revista própria... Uma revista... A cada três meses... Só fez só três... Três... Só fizeram dois... Dois ou três edições... Ele achou que ia fazer uma... Olha... A gente vai fazer... E a capa da primeira revista... Foi a Solange Frazão... Sabe quem é, né? Lembro, lembro... A bonitona... Pô... Coroa bonitona... Isso é 2007... 2008... 2007... Aí colocou eu na capa da outra... Falei... Vou pôr você na capa da outra... Aí chamou eu e a Miss Sorocaba... A Miss Sorocaba... Eu pensei que ia ser uma magrela... Que havia bem bonita... A magrela... Dei uma gostosona... Forte... Pô... A mulher forte... Eu vi... Pô... A mulher lá... Se cuidando... Malhando... Aí eu vi a Dani daí... A entrevistar a gente... Ela falou bem assim... Ela falou... Eu nunca mais esqueci... Ela falou assim... O esporte é saúde... O esporte de alto nível... Nada a ver... Tem com saúde... Não tem nada a ver... Você vai no limite... O cabelo morreu... Essa semana... Morreu um boxeador... Essa semana... Então... É... O esporte... Mesmo que não seja... Para encarar a cabeça... Fala de corrida... Se você correr no extremo... Correr para bater tempo... Ou menos para ser o cara... Você fica mais velho... Seu corpo manda a rally cair... Você fica mais velho... Então tem que se cuidar... Cara... Tem que se cuidar... Tomar vitamina D3... Multivitaminas... Tomar sol... Fazer o... Cuidar do coração um pouquinho... Quem não gosta de correr... Pelo menos dá uma caminhada longa... Então... Sabe... É... A saúde da gente vale o ouro... E... A vida é desgastante... Com isso... Então eu devo estar engatado... Com alguma coisa... Junto com a luta... Nos próximos anos... Vou lutar mais dois... Três anos... E quero... Se eu puder contribuir... Com esse mundo da luta... Vai ser um prazer... Aqui em cima... Aqui de mim... Aqui está a foto... A estreia minha do UFC... Contra o J. Marcos... Eu ia pedir para você mostrar... Eu bateu nele na grana... Esse cara me bateu... Esse cara me bateu... O luta inteiro... Cara... É... Mas daí... Eu com o Ale... Aí o terceiro... Eu com o Ale... Na grana... E quando você bateu nele... No... No meu cone... Estava o Thiago Tavares... E o Cigano... No cone... O Cigano... Estava lá... Eu fui ver... No meu cone... Estava lá... Uma fila... E no cone dele... Estava o Rachada Evans... Estava o Rachada Evans... Estava muito bacana... Muito legal... Então a vida é... Luta tem alguma programada aí... Luta tem alguma programada pro... Tenho cara... Chamaram eu para o Tomó... Que safora... Não deram resposta... Mandaram o cara para o Darcinho Lula... Eu aceitei... O cara não respondeu mais... E MMA... E MMA... Tem ideia ainda ou não? Chamou... Eu vou... Eu estou... Eu consigo bater 93 quilos... Eu bato... Hoje se precisar... 97 cento do peso do cruzador... Eu bato em 3 dias... Eu estou pensando hoje em jejum... Jejum... Agora dá um pouquinho mais... 95 e meio em jejum... Eu era mais gordo... Obviamente... 2019... Estivei liberando... 120 quilos... Mais de 115... O ano inteiro... Então para mim fez mal... Hoje eu estou abaixo... De 97... Eu passo o peso do rato... Luto pesado também... Luto no 93... Então... Luto no 93 quilos... Ou 97 cento do cruzador do box... E luto pesado também... Chamar eu... Para que uma semana luta assim... E viajar eu consigo... Então... Vou pegar esses lutos... Você está sempre preparado... Preparado está sempre... Treinado está sempre... Estou cuidando... Estou mais ou menos preparado... Estou preparado... Estou cuidando... Estou cuidando... Estou cuidando... Estou cuidando... Estou cuidando... Estou cuidando... Ficar joelho... O ombro... O joelho e o ombro... Tem que tomar cuidado... São demais... Dando lesões... Estou fazendo... Fazendo fisioterapia nele... Eu machuquei minha mão... Também... Olha essa mão minha aqui... Deixa eu filmar bem ela... Olha o osso... O osso dela aqui... Normal... Agora a outra mão... Tem um calombo... Aqui do que é essa... A mim tem um calombo... Esse dedo aqui... Esse dedo aqui... Meio calombado... Dei um soco... Uma vez um cara... No Vitor Miranda... Em 2009... Puta... Abriu a cabeça dele... Mas eu senti muito na mão... O juiz na época... Mandou tirar a bandagem... Que ele tinha colocado... Então... Não tem problema para mim... Mas é isso... E contato com o UFC... Tem algum contato ainda... Existe a possibilidade... O campeão do seu Globo... Ele fez 42 anos... Em novembro agora... Outubro e novembro... Acho que novembro... Novembro ele fez... Eu faço 42 de março... Não sei... É uma exceção... O Globo de seu campeão nessa idade... Mas... Não sei até... Se o UFC vai chamar... Eu assim nessa idade... Mas se chamar... Você vai... Se chamar... E você vai... Pô... Se chamar... Eu vou na hora... Eu adoro brigar... Eu adoro brigar... É... O coração de guerreiro... Eu vou na hora... Eu vou na hora... Coração de guerreiro... Muito bom... Tem que trabalhar... Tem quatro filhos... O que que é? Quantos filhos tem? Eu tenho um só... Quantos filhos tem? Tá com oito agora... O Jorge... Já tá treinando... Já tá... Tá em cascola... Eu quero colocar os meus... A minha mais velha... Eu tenho quatro filhos... Tem duas medidas... A Júlia Vitória faz 18 de fevereiro... É que o mês... O Igor tem nove... O Daniel tem sete... E a Pietra cinco... Pô... Meu... Eu... É... Eu queria... Queria que meus filhos fizessem... Jiu-jitsu... Assim... Muito educativo... Aprender... Assim como o judô... Aprender a cair... A criança pode cair no chão... Quebrar o bracinho... Então aprende... Já dá os rolamentos... Mesmo que... Eu não queria que fosse lutador não... Mas eu queria que eles... Cara... Vou apoiar o que eles quiserem ser... Mas... Ó... Sabendo tudo que você já passou no ringue aí... Você vê o seu filho lutando... O que que você acha... Como que você acha que o seu coração ia reagir? Cara... Você... Você foi bastante... No blogger... Não lembra? Você assistiu? Não assistia... Aham... Quem que não assistiu aquela luta? Então... Então... Mas... Olha... Olha... Que pau, cara... E aquela luta foi a... A... Em... 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 Em 12... Eu não tinha o Igor... Daniel e a Pietra... O Igor... Tava a barriga da Catarina... Tava a barriga da... Da Catinha... O Igor... Ele ia nascer em dezembro... E a gente foi em outubro... Então o lutor... Assistiu lá a Catinha... Caju... Que a Júlia... A Júlia não é filha dela... Mas estavam assistindo no Rio de Janeiro... A Ciro ao vivo... Meu Deus... Quase que o Igor nasceu aquele dia... E o... E a Júlia chorou muito, cara... A Júlia nunca tinha assistido a luta a mim ao vivo... Eu só viro a do Glover... Ai... Que azar que deu... Estão vendo o pai passar aquele perrengue lá... Então... Eu não... Por isso que eu não... Se eles forem... Acho que no pai... Deu mais ainda... Se eles forem lutadores ou não... Meu pai levava... Eu sempre no meio barilhone... Levava a torcida... Levava um ônibus... Chegou a levar dois ônibus... No meio barilhone... Aí, cara... Eu batei com todo mundo... Invicto... 13 a 0... 11 nocaut... Bati com todo mundo... Aí cheguei... Peguei o Claudio Ares... Meu Deus... Eu ganhei duas vezes depois... Ganhei até a quinta luta por nocaut técnico... Mas, meu Deus... O Claudio me deu um pau... Todo mundo vendo assim... Do Sorocaba... Apesar de ter bem barilhone... Barra Funda... Era como se fosse o Sorocaba... A galera... Aí, caramba... O velho ficou chocado... Ficou muito nervoso... Ficou muito bravo... Mas, você tem filha... Você imagina o que ele sentiu, né? É... 98, cara... E o cara bateu em mim... O cara lavou eu de sangue... Fiquei lavado de sangue... O nariz meu... Rebentou... Aí, ele falou assim... Aí, ele... Eu operei o nariz... O nariz, ó... Operei depois da suta em ar... Um cara me quebrou o nariz... Na luta em Arasatuba... O Pirajara... Negão... Fortão... Negão... De Santo André... Ele quebrou o nariz... No primeiro round... Me espancou, cara... Em Arasatuba... E... Bom, cara... Eu dei uma na barriga dele... Ele sentiu... Mas não... Mas continua ouvindo... Cara... Daqui a pouco eu dei mais uma na barriga... Ele sentiu... Eu nocautei ele no terceiro round... Era o último... Era só três rounds e três... Era o último round... Nocautei ele no terceiro round... Nocautei ele no último round... Noventa e oito... O Pirajara... E... Depois eu quebrei... Eu quebrei o nariz... Noventa e oito... Quebrei a primeira nos Estados Unidos... E a segunda aqui... E a quarta vez que eu quebrei o nariz... Tudo as quatro... A quarta cirurgia foi... Contra o Glover... Então... Minha filha ficou muito chocada... Ver aquilo... Minha filha tá aqui... Não gosta de ver luta mais não... Não gosta de ver luta... Ajuda... Mas já gostava de... E eu... E tenho quatro cirurgias na boca também... Tenho tudo de quebrar a gengiva... De quatro cirurgias de quebrar a gengiva... Então são... No horror são oito cirurgias... Aí tenho duas cirurgias no pulso... Que eu... De um acidente doméstico que eu caí... Se não conta... Eu tenho uma cirurgia no dia... Por causa da luta... Eu pôo nove cirurgias até hoje... Oito na cara... Caramba... É... É... Então... Pra vocês são cicatrizes... Ou são troféus? São os dois, cara... Doeiro... Mas eu... Aqui eu não dei cicatriz... Só tenho... Tomei uma cotovelada aqui, cara... Não sei nem onde que tá aqui... Abriu bem na época... Minha testa... Abriu minha testa... Tomei uma cotovelada também... Quando eu perdi o cinturão... Eu era campeão mundial do... Fight Night Global... Na época era o quarto... O maior evento do mundo... Era entre o terceiro e o quarto... Primeiro UFC... Segundo Bellator... E o terceiro e o quarto... Ficava a briga entre... O antigo ACB... Que virou o nome ACA agora... Com Fight Night Global... Eu... Tinha sido campeão em 2017... Perdi o cinto em 2018... Mas... Só... Eu... Eu não tenho... Eu faria tudo de novo, cara... Se pudesse... Eu faria tudo de novo... Eu faria melhor ainda... Eu faria melhor ainda... Porque a gente ia ficar mais sério... Você aprende o que não fazer... Alguns erros... Sabe... É igual você... Você tá no Jiu-Jitsu... Você aprende tipo assim... Por mais... Você vai vendo que o Jiu-Jitsu... Tomar uma massa... O cara é difícil... Mas você vai ver que não... Tipo assim... Não pode segurar a finalização... Um cara estourar o braço do outro... Ou o cara demorar... É treino... O cara demora pra bater... Assim... Acaba... Né... No estiramento... Acaba... Pô... Tem lesão... Que né... Então eu não faço... Sparring forte mais... Se eu trazer... Eu participo com a mulher... Eu faço... Eu faço bem de boa... Eu não gosto de sparring pesado... Se for fazer luta agarrada... Eu gosto de fazer pesado... Se o cara tiver alguma dor... Se o cara me avisa... Eu também aviso... Se eu tiver algum pra ele... Pra não fazer... Pra mim treino é assim... Eu não... Não vou em treino... Pra matar ou morrer... O treino tem que fazer bem... O treino não é pago... Ninguém tá vendo... O treino tem que fazer bem... É... Se você se machuca no treino... Depois você não pode lutar... Né... Ou você luta mal... Ou você luta bem... Atrapalhado... Você atrapalhou... Se for remédio... Se for cortar treino... Pra recuperar a lesão... É foda... Então... Verdade... Fazia tempo que eu não me machucava... Eu tive maisão aqui... Puxarando... Agora vamos ver... Tomara que dê sete no país... Pião... Pra gente encerrar... Uma pergunta que eu faço... Pra todos os convidados... Que vêm aqui no Open Weight... Queria que você falasse... Um livro que marcou a sua vida... Um filme... Esse aí... Acho que todo mundo já sabe a resposta... E deixar um conselho... Pra essa galera que tá aí... Mas primeiro fale... Eu tenho dois filmes na cabeça... Que eu vou falar pra vocês já... Mas fale primeiro... Até três... Mas fale primeiro... Qual filme que você pensou? O Rock... O Rock 3... Que você falou... Ah... O Rock com certeza... Qualquer um dos Rock... O Rock Balbo foi meu herói... Eu conheci ele... Conheci ele... Quando ele veio fazer filme com... Aí no Rio de Janeiro... Que é a parte do Rio... Eu conheci ele... O Minotauro mandou bem... O Minotauro falou assim... Pra ele na época... Todos nós somos seu fã... Mas ele mostrou eu... Ele é mais ainda... Ele entra com as músicas... Aí eu falei pra ele... Que eu fui fã do Michael Green... Que você assistiu Menina de Ouro? Assisti Menina de Ouro... Sim... Aham... A Menina de Ouro... A Menina de Ouro eu treinei com aquela negra... Eu treinei... Eu treinei com ela antes do filme... Em 2003... Ela ganhou o Oscar com esse filme aí... Não, não... Mas não é a... 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 A verdadeira... A Liga Malvada Luta... A Liga Malvada Luta mesmo... É a Liga Malvada... 37 vitórias... Uma derrota... Que ela nocauteou... A menina da revanche... Nocauteou todo mundo... Taldei colocaram nela... Pra usar com um homem... Na vida real... No Muay Thai... Que era tão boa... Que ela matava todo mundo... Aí o cara... O cara tinha 7 vitórias... 5 derrotas... E 2 empates... O cara sabe... Então o cara... O cara lutava... Mas o cara bem inferior... Aí o cara apagou ela... Tipo assim... Pra ela bater no homem... Tem que ser um cara muito... Que não luta... Que não faz nada... Então o cara... Mas o cara era um lutador comum... O cara desmaiou ela... Tem a resposta... O cara não pode ter... Se pode hoje em dia... A turma quer colocar... Mulher trans... O cara corta o pau... Se é mulher... Ele tá louco... Que covardia... Pelo amor de Deus... Aí... Não... Aí não tem como... Alô... Alô... Tô ouvindo... Tô ouvindo... Pode falar... Então... Aí esse filme eu colocaria... Fora esse eu colocaria o... Ah... Eu colocaria... Aquele... A Vida é Bela... A Vida é Bela é muito top também... Legal... Legal... Fala da vida... Comédia... O Jim Carrey... É o cara... O Jim Carrey... Qualquer um... Mentiroso... A Franqueira... Eu gosto... Qual que é a segunda luz do livro? Sim... Eu não sou muito de ler não... Eu sou ignorante de pessoa... Jagunço em pessoa... Ó... Eu... 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 Eu li a biografia do Holyfield... Eu comprei a biografia do Holyfield... E a biografia do Roberto Bolanhos... Você conhece Roberto Bolanhos? O Chaves... Pô... Quem... Quem da nossa... O Kiko... O Kiko... Agora não vi no Zé... O Kiko me seguiu... O Kiko... O Kiko me seguiu... Já ganhou... Agora... Eu... Acordei lá... Eu li a biografia do Holyfield... Eu li a biografia do Holyfield... A Holyfield conta uma história... Parecia que a minha... Que um cara... Corpinho normal... O Kiko me seguiu... O Kiko me seguiu... Aí... Aí... É esse livro... E o Kiko... Um conselho pra galera aí... Deixa um conselho pra galera... Um recado... Pessoal... O conselho meu pra vocês... Não faça... Vá atrás... Cor atrás do seu sonho... A gente sonha... Mas tem que levantar e tentar realizar... E tenta pegar profissional... Um profissional vale muito... O profissional é muito mais barato... Do que o amador... A saúde da gente vale muito... Se você treinar com um 7x1 aí... O cara pode quebrar... No treino... O cara pode deixar você se machucar no treino... Treino com um profissional de verdade... É... A gente já viu vídeo absurdo... Eu já vi cara no YouTube... Um cara deixando o cara aleijar... Você tem que ficar parado... Um cara tirar quatro murros na cara... Que isso, cara... É a melhor coisa que eu mandar você... Ficar me apagando nas costas... Ou quebrar meu braço... Não faz bem nenhum isso aí, cara... Tá louco... Você não vai ficar mais cássica grossa... Então tem que tomar cuidado com quem você treina... Seu principal... E vá atrás do seu sonho... E respeite seus pais... E honre sua família... É isso que eu tenho a dizer... Falou nada... E seu professor também... Respeite o professor... Os pais e a família... Sempre, cara... Sempre... Respeitar o... Eu acho que a gente consegue resumir tudo isso... Naquela palavra... Não se esqueça de onde você veio, né, cara... Isso é o principal... Com certeza... Não se esqueça de onde você veio... Cara... Mais uma vez... Obrigado pelo seu tempo aqui... É sempre um prazerzão falar com você... Você está sempre disposto... Sempre disponível... A gente combinou isso hoje... Te mandei... Você falou... Vamos fazer hoje mesmo... Porra... Foi excepcional... E eu acho que... A gente só tem a ganhar falando com você, cara... Eu que agradeço... Cuidado, Juliano... Eu que agradeço... Eu quero ir aí... Quando der certo... Tá bom... Passar... Uma semana... Passar três meses... Ou passar dois anos... Vamos ver... Tomara que devolveu... O que Deus preparava a gente, né... Vamos falar... Você tem meu lado... Vamos conversando sobre isso... Tá bom... Demorou... Maldonado... Um abração... Tudo de bom pra você, cara... Fica com Deus, meu amigo... Deus te abençoe, Juliano... Amém... Abençoe a todos nós... Amém... 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 Amém...